Música Oi gente que é ebi, sejam muito bem vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série briga de... Nossa você brotou mano, meu Deus Mais um episódio de briga de mulher junto com a coelha E aí pessoal? E aí pessoal? Você? É que é bebê, eu tenho não Bom galera, hoje o minigame será Splag Naquilo lá na qual a gente tem que tacar o ovo no chão O ovo quebra o chão e você não pode cair né E bom, a coelha já tá 2x0 pra ela na competição Eu tô bem triste Mas hoje as coisas vão começar a mudar Porque a coelha é uma noob no Splag Gente, pode falar aí nos comentários O ovo é igual a bibi né É tão pesado que quebra o chão Pera, pera, pera Respira, não gagueja É que você tá falando tanta mentira Que é até de gagueja pra falar Mas ok É igual a bibi Que quebra o chão Quando joga no chão Entendeu? Quando joga Nunca me jogaram no chão querida Se já jogaram aí é complicado né Porque aí você já foi usada de bola Provavelmente em algum jogo assim Da educação física Tudo mais Mas ok galera A gente vai entrar em uma partida E a gente já volta Beleza galera Entrou aqui E a bibi Virou pra apagalho querida? Não, ela já tava gritando Pra vizinha ali Pra trazer água Porque ela tá chorando Mano, o que que tem a ver Chorar e beber água Trazer água Pra lavar o rostinho Querida Ai querida Eu não lavo água Depois que eu choro Eu não lavo o rosto com água Mentira Coelha Oi O que você tá em silêncio? Eu morri Mentira Sério? Nossa mano Eu vou Você tá falando sério? Tô Caraca Subiu uma felicidade Desgraçada aqui Véi Nossa Subiu uma felicidade Muito boa Mano Deixa descer aqui né Pra não ter problemas Ok Mano Eu não acredito que você já morreu Você é muito lixa coelho Coelho Eu não consigo esse joguinho Ah é uma pena Só lamento queridinha Mas que você morra Uh É melhor você rezar bastante Porque ó Vai ser bem complicado Você sabe que tipo Ganhou é dois pontos né Porque a gente vai jogar Três partidas né Você sabe né A gente vai jogar Três partidas Splag Porque esse minigame É muito grande galera Então tipo Se ganhar Vale dois pontos Pode ser Não vale não Ah é querida Você tá com medo Tá com medinho Não Porque a gente jogou Três partidas E valeu um ponto só Hum Chora 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 um pouco Só mais um pouco Vai chora só mais um pouco Já tá querendo apelar já né Tô brincando Ó o preto tá parado Ela não consegue acertar Ele caiu É então cala sua boca tá Mas ele caiu sozinho Não foi com você Quebrando o bloco Trouxa quase caiu ainda Não não Você acha que eu Não tô vendo O que eu tô fazendo Eu acho Sinceramente Bibi morre logo Cara Eu não vou morrer Queridinha Olha só lá em cima Olha Olha Nossa A mina passa aloprando né As tiquititas Agora ele tá ali embaixo Aê boa Mano Mano Você ainda quer competir Comigo nesse jogo Você tá falando sério Assim ou é uma piada Ou o que Você quer ser engraçada Quer ir pro circo Bibi tá de hack Para Isso daqui Isso daqui é uma pura habilidade Querida Que você não tem né É Pelo menos Eu não tô morta Nesse momento E não morri Com dois segundos de jogo Né Vamos lá Mano Eu nem vou jogar Próxima parte Porque eu já sei Que eu vou ganhar Sabe por que galera Porque a Bibi Ela é gorda Daí ela serve como chão Aí o ovo não entende Que a Bibi É uma pessoa E não um chão Entendeu Nossa cala a boca Ó você tá ligado Que tipo O tempo que demorar Esse daqui Vai ser uma ou duas partidas Né Ou seja Se acabar tipo agora Vai ter mais duas partidas Agora se demorar A ponto de o vídeo Ser longo Vai ter só duas Ou seja Ou você empata Ou você Perde Aham Entendi Ou seja A coelha Não vai levar ponto Será Óbvio né querida Ou seja Eu tenho mais uma semaninha Sem pagar desafio Ok Querido Sai de trás de mim Por favor Ok Vamos lá Ô Caiu Nossa Agora a mina Mano Quando a mina é mita Né Só tem vocês Vamos lá Cadê o outro Cadê o querido Queridozinho Queridozinho Acho que ele tá ali embaixo Eu não sei aonde Tá mesmo Tá no shift ainda Onde Vai na Cadê você Deixa eu matar ele logo Aí ó Vai andando na diagonal Aí Tá mesmo Tô Aí ó Ele tá aí Ah tô vendo Tô vendo Tô vendo Ah Mixon Você tá de sacanagem Tá de sacanagem Com a minha cara Você acha que eu não tô te vendo Você acha mesmo Que eu não tô te vendo Derruba ela Derruba ela Derruba ela Parceiro Eu quase morri agora Eu queria só você deixar claro isso aqui Vai 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 Pra ganhar Vai monstro Meu Deus Eu tô com muito medo Tensagem Melhor coisa que eu fiz Eu vim pra cá Vem Tô Cuidado 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 Vai pra lá Vai parceiro Vai Vai ficar nesse girinho mesmo Eu sou melhor nesse girinho Isso tá frenético Ah bom Calma O O cara joga bem Pra não ter morrido até agora E eu parceira De mim você não vai né Não Não pode gordura Vem Vem Não 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 Cara Aê matei mano Caraca Me tem Me tem Me tem Coelha Eu queria dizer que só tem mais uma partida Se eu ganhar essa partida de você Eu ganho o ponto Se você empatar Aí empata E ninguém ganha nenhum ponto nesse vídeo Tranquilo Deu pra entender assim Às vezes tem que explicar várias vezes assim Porque ele entende né Certo Tá bom Então vamos Beleza galera Entramos aqui em mais uma partida Nossa a mina já começa tossindo né Tuberculose querida Não não Essa é a tosse da vitória Não brincadeira Eu sou péssima Esse jogo Eu não vou Então Ai mãe linda Maravilhosa Então beijo Ai coelha O choro é livre para todos os pulos Você já aprendeu isso né Não Já caiu daqui de cima Essa é a tal da lixa Essa é a tal da lixa Ai coelha O choro é livre para todos os pulos Inclusive a coelha Eu já tô no último nível junto com essa lixinha E eu vou atrás dela pra não precisar ficar até o fim da partida É o seguinte coelhinha Repara no que eu vou falar É melhor você tomar cuidado Se não a batalha eu vou ganhar É o seguinte É melhor tomar cuidado Se não eu vou Matar você E a galera vai te xingar nos comentários Nossa Quem quer me xingar não Ah vai Sabe que eu tô pedindo por favor Xinga a coelha Brincadeira galera A galera acho que ela xinga Mano a galera xinga Me xinga nos comentários Por eu brincar com a coelha velho Gente imagina se a gente fosse de mimimi Tipo Ai bebê Você é tão amorzinho Coelha você é tão legal Nossa Que amorzinho você Nossa tá um nojo Só te falar amor Nossa A gente é assim mesmo galera Você tem que ver como eu trato a Zizi A Zizi Não Nossa A gente tinha morrido velho Eu tava tão feliz Eu não posso perder a chance De fazer esse ponto Nesse episódio Eu não posso Não posso Gente do céu Eu tô com medo Eu tô tensa Eu tô tensa Mas eu tenho certeza Que eu vou ganhar da coelha né Porque a coelha é um lixinho de pessoa Ferrou Meu Deus Ferrou Meu Deus Pronto Saiu Saiu Calma Ô 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 Só queria dizer uma coisa Queridinha Vai ter mais uma partida Porque ainda tem tempo no vídeo Ha 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 Ótimo né Sim É sério Ha ha Boroca Ah mas tem que terminar isso aí né Termina logo coelha Boa Derrubei um Ah você vai morrer agora Mano duvido você ganha da partida Duvido muito você ganha da partida Mano você ganhar velho Você é mita Na moral Você nunca vai ganhar Calma O cara O cara tem Ah ele tem pá de dima Mano Nem adianta Nem adianta O cara tem pá de dima Ele é bom pra caramba Olha isso Olha esse cara mano Boa Vai Mata coelha logo Vai Aê Boa 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 galera Tamo indo pra próxima partida Falou 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 Vamos lá Beleza galera Entramos aqui em mais uma partida E mano sério Agora A coelha Vai chorar Chorar Choro é livre para todos os públicos Entendeu coelha Muito livre Choro é muito livre Coelha Calma Boa Mano é muito ruim esse chão É muito ruim Ela é de vidro Tá ligado Não dá pra saber se é chão Ou Ou coiso Calma Coelha Fica de boa aí Vou lá Ah você já caiu também Eu cheguei aqui embaixo Pra poder né Ter um Um bagulho maior Mano Vazei Vazei Para de esbugar Sprint Pelo amor de Deus Meu Deus Coelha Meu Você não tá entendendo como eu tô tensa mano Eu não posso Perder hoje galera Vocês estão ligados que se eu perder hoje Eu vou ter que pagar um desafio né Você perdeu Você perdeu Meu Deus Mano Eu tô muito feliz Cara Galera Eu Mano Eu já vou ter saído dessa partida Porque Meu Eu venci O briga de mulher galera Desse Desse vídeo Vocês tem noção da minha felicidade Cara Dá 2 a 1 No campeonato De briga de mulher galera Eu falei pra vocês que eu ia virar o jogo No próximo episódio Eu vou fazer Vai ficar 2 a 2 Com certeza E depois Eu vou virar esse jogo Vai ficar 3 a 2 Cara De virada Mano De virada Vocês vão ver Mas galera Pra saber se isso realmente vai acontecer Dê seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Da coelha Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Tchau 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 Obrigado.